E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô com visita aqui em casa, que é a minha querida vizinha, Natália. E aí, Natália? Tudo bem? Tá tranquilo? Tá. Faz tempinho que eu não vejo você, né? Acho que foi no último vídeo, né? No último vídeo. E aí, Natália, você já tirou de Airsoft alguma vez antes? Nunca. Hoje eu vou te ensinar a tirar de Airsoft. Você tá sabendo? Tô sabendo agora. Tá sabendo agora? Ó, vem aqui, que eu vou te mostrar aqui o que nós temos aqui pra você aprender. Tem um negocinho aqui no fundo que eu comprei especialmente pra gente fazer esse vídeo, né? E detalhe, ó, tem até aqui, já tem uma mira ali, ó, posicionada. Ó, tem até uma mira aqui, ó, no jeito, ó, essa mira aqui que eu vou te ensinar. Pra acertar ali o negócio. Você acerta, né? Você vai acertar sim, você acha que acerta? Não, acho que não. Mas vamos ver, vamos ver. Detalhe, hein? Ó, ó, já vou te mostrar aqui, o que nós temos aqui. Metralhadora, pega ela aí. Vixe, você olha como que segura. Ai, pesado. Hã? Ó. Ela é pesada. Calma aí, não atira ainda não. Eu não sei nem atirar. Tem que segurar com essa mão aqui. Coloca essa mão aqui. Isso, isso. E aí você... E detalhe, ela tem uma mira aqui dentro, ó. Tem uma mirazinha. Por que que você tá com a pistola aí? Você não tá nem aguentando andar? Você tá com a pistola? O que que você fez? Não sei. O que que você fez? O que que você fez que ele tá querendo te morder? Ô, Jack, o que que tá acontecendo, cachorro? Você não tá nem recuperado aí, ó. Aqui, ó. Você tem que segurar aqui. E detalhe, tem uma mirazinha aqui dentro, ó. Tá tudo bem, hein? Tá. Ele te machucou? Não. Não? E ó, tem uma mira aqui, ó. Você coloca o olho ali dentro, sabe? E você enxerga de longe. Então, já facilita aí um pouco, sabe? Tem também aqui, ó. A pistola linha. Ela é uma Glock. E ela tem o modo aqui normal. E aqui o modo automático, ó. Tá. Ó o pé. Ai, para. Tá sem bolinha, relaxa. Vamos fazer o seguinte? Vou colocar umas bolinhas aqui. Vamos ensinar ela. O que 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 vocês acham? Vocês acham que ela vai se sair bem? Deixa nos comentários aí, que a gente vai estar de olho. Eu acho, mano, que ela vai mandar bem, tá ligado? Eu acho que pela primeira vez aqui, ó. A mirinha tá bem ali, ó. Ó. Dá certo, Natalho. Bom, vamos começar a arrumar tudo aqui, mano. Que hoje ela vai aprender a atirar de airsoft. Minha vizinha vai aprender a atirar de airsoft. Você para de morder os outros, cachorro. Seu cretinho. Bom, vamos preparar aqui tudo aqui, mano. Você vai sair bem. Você vai ver. Você vai acertar lá, ó. Na testa da caveira. Quero ver. Pega aqui. Cuidado. Não coloca o dedo no gatilho ainda. Pega ela assim, ó. Mira lá. Entendeu? Tem que mirar bem certinho mesmo. E, ó. Você vai dar só um. Tenta acertar aqui, ó. Quer ver, ó. Tenta acertar bem aqui. Pode ser bem aqui. Bem na cara da caveira mesmo. Quero ver se você vai acertar. Mano, ela vai aprender. Vocês vai ver. Vai. Estica bem o braço. Mira certinho. Ai, meu Deus do céu. Será que... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí, peraí. Vamos ver onde você acertou. Você não acertou nada, Natália. Você não acertou em nenhum lugar. O que ela faz pra melhorar isso aí? Sai daí, cachorro. Para de morder. Tá doidão, doido. Deixa mais firme assim, ó. A mão, sabe? Deixa a mão bem firminha. Você sossega aí, mano. Vem pra cá. Vai, Natália. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Jack tá querendo morder a arminha. Cadê, cadê? Aqui, acertou aqui, ó. Acertou bem aqui, ó. Não derrou feio não, ó. Quase você acertou. Vai, manda outro. Vai, outro. 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. O que ela acertou aqui? Acertou um aqui. Acertou outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Olha, até que ela saiu bem nessa, hein? É. Ó. Mais um aí. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Tem que acertar, hein? Ó. Isso. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acertou na cabeça? Acertou pertinho, hein? Aqui, ó. Mas esse aqui, acertou na testa, hein? Foi bem aqui, rapaziada, ó. Bem naquele cantinho. Eu vou dar um tirinho aqui, pra ver se eu acerto bem ali, mano. E é difícil de pistola, velho. Vê. Vai, que... Acabou o gás, ó. E detalhe, ó. Tem aqui o modo sem matomático também, ó. Aí, rapaziada. Botei pra quebrar, hein? Acertei bem aqui, moleque. Ó. Acertei, não foi nenhum. Fomos logo uns dois. Agora, vamos fazer o seguinte. Ela já aprendeu aqui de pistola. Já, já ela vai dar outro tiro ali de pistola. Só que agora, mano, o negócio vai ser mais hard, tá ligado? Porque agora é a hora dela usar a Aug. Ó, você tem uma noçãozinha aqui, ó. Você segura ele aqui, ó. Ela aqui, ó, entendeu? Você segura com essa mão aqui. Com essa daqui, aqui. E aí, você mira. Ó, quer ver? Vem aqui pra você ver. Vem aqui, hein, ó. Ó, surtei na mira ali, velho. Surtei na mira, ó. Então, eu vou pedir pra você mirar aqui, ó. Nesse aqui, tá? Então, ó, quer ver? Pega aqui. Pode ser daqui. Pega aí, pega aí. Pega aí, pega com a outra mão ali. Ah, é aqui no outro, né? Isso. E aí, você encosta. Aqui, ó. Tem que encostar aqui, tipo no ombro. E vai pra trás. Agora tem que ir pra trás. Ai, meu Deus do céu. Vai pra trás, ó. Aí, ó. Já? Ó, tá mirando? Você não tá mirando. Você tá mirando lá em cima? Tô nem vendo. Mira aqui, ó. Mira nessa aqui, ó. Que é mais preciso. Mas tem a daqui de dentro também, entendeu? Ah, eu não consigo. Tem uma ali dentro. Vai. Não tá pegando nada. Vai, tira. Será que ela acertou ali? Pera aí, pera aí. Aí, rapaziada. De, de, de Aug. O negócio foi mais bruto, hein? Acertou certinho ali. Vai, agora eu quero ver se acertar aqui, ó. Nesse aqui, ó. Não tem nada em volta. Vamos ver quanto que você vai errar. Ah, meu Deus. Ai, qual foi aí? Ai, Jesus. Tô chorando aqui. Hã? Tá sofrendo aí? Tô. Olha lá, rapaziada. Para o banquinho. Vamos ver. Vai aí. Vai, rapaziada. Passou lambendo aqui, hein? Passou lambendo. Mas compensação. Errou um monte aqui também, né? Ó, você tem que mirar mais firme, entendeu? Segura firme. Vai, ó. Lá na testa dele agora, hein? Vamos ver. Hasta la vista, baby. Ah, agora você gostou da brincadeira, né? Agora eu gostei. Ó, deixa eu dar um tiro aqui também. Porque só ficar olhando, mano, é chato, entendeu? Ó, naquele de baixo ali, brincadeira. É, moleque, né? Olha lá. Mike. Hehehe. Você é louco, fez um buraco. Não sobrou nada aqui. O cara tem que acertar nesse, ó. Aqui, ó. Vamos ver se tá certo. Ele é pequenininho, Natália. Ele é pequenininho, ó. Vai também comparação, ó. Quantos eu errei? O que você tá fazendo aí, Jack? Meu Deus do céu, mano. Cachorro é louco. Era aqui, né? Nossa, acertei um monte torto aqui, mano. Acertei um monte, mano. Não sei a dúvida. Ó, mais um de pistola aí, hein? O que é o seguinte? Tá esperto? Não tá, não. Bom, vamos colocar aqui, mano. Tá descarregado, tá ligado? Vamos ver aí se ela aprendeu a tirar, tá ligado? Vamos ver se deu certo esse vídeo aqui. Ensinando a Natália a tirar de airsoft. Vamos ver. Ó, rapaziada. Teste final aqui da pistola, hein? Ó, dá um ali, ó. Eita, deixa eu tirar desse negócio aqui do automático aqui, né? Ó, acertei aqui, hein? E de pistola é mais difícil, rapaziada. De pistola é bem mais difícil, mano. Ó, aqui é a tua. Você, cachorrinho, sai pra cá. Tem que ir na torcida, né? E, ó, tenta acertar, quer ver? Tenta acertar aqui, ó. Nesse aqui, ó. Ai, ai, ai. Oxi. Não acertou do lado. Ó, vamos ver aqui, ó, se você acertou. Vem aqui. Vem cá. Ó, você passou uma bem perto aqui, hein? Mas não sei por que você acertou quatro aqui. Um aqui, um aqui. Mas, ó, acertou um bem aqui, assim, ó. Tá vendo, rapaziada? Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. Acertou, mano. Eu acho que você se saiu bem aí pra uma... Primeira vez, né? Primeira vez. Eu acho que se saiu bem, Natália. Mano, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Vocês acham que ela se saiu bem aqui na Airsoft, tá ligado? Ou não? Já descarregou isso aqui, hein? Acabou o gás. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que ela se saiu bem? Vocês acham que eu consegui ensinar? Eu acho que dá pra gente, de repente, fazer uns alvos diferentes, né? Qualquer hora. Sei lá, uma melancia. Um negócio assim ia ser legal, hein, mano? Já pensou? Melancia? Metragadora da melancia, cortar a melancia no meio de tanta bolinha, mano? Dá certo, rapaziada. Quem sabe um dia a gente não faz, não é mesmo? Conta aí como que foi a sua experiência com essa aula. Tinha curiosidade. Hã? Tinha curiosidade. Você nunca tinha tirado de Airsoft antes mesmo? Não, nunca tinha pegado nada parecido. É bem da hora, né? Mais uma pistolinha ali que ela é a Geist, tá ligado? Vocês viram que ela faz um barulhão, né? Faz um barulhão, o negócio é bruto, mano. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Segue aqui, ó, que tá aparecendo aqui em cima. E se inscreve aqui no canal, porque eu tenho vídeo novo todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E foi. E aí